Olá, meus caros servos. Bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, pessoal, hoje vamos comentar sobre os problemas que o Everson Zoyo tem passado. Até o seu último post recente relatando uma ameaça de morte. Pois é. Pra quem não sabe, pessoal, o Everson Zoyo foi cancelado do passado. Uma pegadinha eu faço e eu recebo um processo, tá ligado? É processo pelo quê? Foi em questão de ser coisas pesadas mesmo. Que até se eu fosse o dono ali da... a vítima da pegadinha, eu ia processar, pô. O que resultou em sérios problemas pra ele. Por exemplo, o canal dele não é mais monetizado. E é um canal imenso. Bom, a questão é que, recentemente, ele andou tretando com um dos melhores amigos dele. Um rapaz chamado Alec, que participava de forma fixa na maioria dos vídeos dele. É a rua Tudas Bango, Tudas Bango. A Rua Tudas Bango, a Rua Tudas Bango, a Rua Tudas Bango. Não vou me aprofundar muito sobre a situação de vida passada entre o Alec e o Zoyo. Pois eu creio que a internet já está careca de saber de como eles interagiam. Entretanto, recentemente, a internet acordou com uma bela de uma bomba. Pois é, aparentemente o Alec havia processado o Zoyo. E todo mundo ficou sem entender nada. Afinal, tudo bem, o Alec havia sumido dos vídeos dele e ele havia por si só parado de postar vídeos. Mas daí o processo? O que aconteceu com aquela amizade? Mano, eu só quero se expressar pra internet aí, mano. Tudo que ele falou, que ele comentou no bagulho, mano. Me expressar e poder dizer o que eu penso no bagulho que ia ocorrer na minha vida, entendeu, mano? Porque só ele se expressou, só os olhos se expressam no bagulho e falam várias fitas, né, mano? Eu não tenho como se expressar e não tenho como se defender. Se fosse um podcast famoso no bagulho e tivesse pra mim se defender no bagulho, pra mim se explicar o bagulho que ele já fez comigo, mano, eu ia jogar tudo no ventilador e todo mundo ia ficar na minha razão, mano. E o que que ele usou esse afastado de você, Alec? É um vacilo, mano. Ele não fala esse bagulho pra ninguém, mano. É um vacilo, é um vacilo, é um vacilo. Não vai contar pra mim não, não vai dizer. É um vacilo. Você sabe a razão, né, Alec? Ele falou que é um vacilo lugar, mas... É um bagulho que foi sinistro, então? É um vacilo que eu via de que eu mesmo, mano. Eu também queria saber o que era. Ó, ó, vou falar pra você, vou falar pra você. Eu via, mano, que todo lugar que ele me levava, mano, aqueles ricos, aqueles playboys, tudo que andava com ele, aqueles ricos, aqueles classe médica. Mano, os caras me viam com o Alec de periferia, cara. Ele tava ali pra influenciar a coisa errada e querer fazer coisa errada. O Zoy, inclusive, fazia diversas coisas pro Alec, dava oportunidades. Mas aí, pessoal, entra um sério problema. O Alec claramente é uma pessoa que precisa de auxílio. Aparentemente, ele é dependente químico, o que por si só é um grande problema. Ele precisaria de uma ajuda profissional. E o próprio Zoy fala isso aqui em um podcast. Não, mano, ele tá meio mauzão, tá ligado? Eu sou bem sincero mesmo com você pra vocês, entendeu? Ele não tá bem. Não é o Alec de antes, que a galera conhece hoje em dia, entendeu? Tipo, que aparece rindo, ali, pá. Às vezes ele dá uma risada, ali, porque bebeu, tá chapado, entendeu? Mas a galera continua gostando dele, mano. Não tem um que odeia o Alec, não. Mas eu sempre tento ajudar ele, assim, sair da defra, e pá. Porque é embaçado essa parada, né, mano? Ele tá mal da cabeça, então. Aham. Mas isso daí é... Mas tem tempo, ele tá contido, cara? Não, tem tempo já. Não, antes mesmo dele participar do meu canal, ele já sentia essas paradas, assim, pá, entendeu? A gente sempre conversava e tal. Por isso que eu resolvi chamar ele pros vídeos, mano. Porque ele era um cara engraçado. A galera tinha que ver que era um cara foda. Porque na mente dele não é nada. Tipo, quem tá depressivo sempre pensa isso. Aí eu tive problema com alcoolismo, é... cocaína, é... também drogas. E o que que te levou a chegar nas drogas? Qual que foi o ponto de sua parte? A influência, a influência. Você começou com o quê? Eu comecei, tipo... Não andou bebendo primeiro? Ah, mano, é a bebida. Depois foi... Foi passas a passas. Eu conheci outras pessoas que fumaram entropecentes e tal. E aí eu... Acabei aprovando e... E tipo, tornei independente aqui. Porém, pessoal, nosso problema maior começa aqui. Quando o Zóio postou no Twitter dele, a seguinte mensagem. Vou deixar esse áudio salvo aqui, caso eu morrer. Bom, isso por si só é uma espécie de alerta para todos os amigos e fãs que ele tem. Mas o conteúdo do áudio é ainda mais sinistro. Segundo este áudio, o Alec, seu amigo de infância, companheiro de vários vídeos, estava agora tramando contra a sua vida. a sua irmã, não sei o quê, etc e tal. Mas isso é parte leve da história. Seguinte, mano. Ele falou que já tinha até passado as caminhadas para os traficantes aí, para os amigos dele bandidos aí de extrema, tá ligado, mano? Passando as facilidades para os caras se sequestrar, para os caras tomar tudo que é seu, tá ligado, mano? Ele falou que, mano, ele vai fuder tua vida, mano, de verdade, tá ligado? Ele vai fuder tua vida mesmo. Através dos caras. Ele falou que passou todas as facilidades já para os caras, já passou as visões de o que tem, o que não tem, como chegar, como te pegar, como sair. Ele falou que se chegar em extrema e ver camaro na rua, vai estourar o camaro na pedrada, que o trem vai ficar louco, mil grau, agora. Isso ele falou antes de surtar. Isso ele falou de boa. Falou rindo, falou que, ah, mano, se eu voltasse para extrema hoje, ver se ele andando de camaro, não sei o quê, se eu ia quebrar todo o camaro dele. E ele prometeu, mano, ele prometeu que quer fazer igual o filme do Coringa. Vocês assistiram junto, contou toda a história. Então, assim, mano, se eu fosse você, mano, eu tentaria procurar outra cidade, cadê a sua família daí, tá ligado, mano? Porque ele está com muita maldade no coração, não sei de onde vem, qual é a proveniência dessa maldade, mas ela existe, ela ficou bem clara que existe e quer usar, mano, essa maldade dele. Você não está compreendido das coisas, não, mano. Então, sei lá, se você consegue compreender, eu estou tentando de passar, se parece para você que ele só fala e não faz, não sei, mas eu não senti nem um pouco de dúvida nas palavras dele, não, mano, no sentimento dele, não, tá ligado, mano? Ele quer o mal para ti, mano. Ele quer e ele vai fazer o mal de alguma forma para ti. Então, se eu fosse tu, mano, trocava uma ideia com a sua coroa aí, eu mudava com o condomínio, me afastava, porque não vem coisa boa para frente aí, não, viu, sabe? E ele falou, mano, que já passou a caminhada com os irmãos, tudo, e é só esperar um momento para te pegar e fazer o mal, dizer que vai tirar tudo que você tem. Tudo, tudo, tudo. E isso se ele não te matar depois ainda. Mas que ele vai, ele vai. E isso ele falou sorrindo. Não foi quando ele deu o surto não, tá, mano? Então isso serve como um áudio de defesa para ti, até judicialmente, pegar uma medida cautelar, sei lá, mano. Mas se eu fosse tu, eu nem faria isso, eu só me mudaria mesmo, entraria para o condomínio ou tiraria a sua mãe daí, tá ligado, etc e tal, porque, sei lá, mano, sei lá, não sei o que te dizer. Bom, como todos podemos ver, o Alec havia se informado com alguns bandidos, alguns traficantes que ele conhecia, para eles atentarem contra a vida do Zóio. E isso é muito preocupante. Afinal, a partir deste momento, não só o Zóio, mas também sua família, se tornou uma espécie de alvo. E bom, pessoal, isso se torna muito mais complexo. Quando você pensa que eles eram amigos de infância, como é possível chegar a esse nível a ponto de um ameaçar a vida do outro, ameaçar a família do outro? Eu não sei se ele está desejando os bens que o Zóio tem, ou se talvez, como ele já deixou claro algumas vezes, ele deve pensar que o Zóio não deva ter ajudado ele o suficiente. Mas, pessoal, nós vimos recentemente um caso de extrema ingratidão e inveja, que foi o caso do Luiz Guimê recentemente. Eu não acho que seja essa a situação do Alec. Pessoal, eu realmente acho que o Alec, ele não sabe ou não tem consciência das coisas que ele está fazendo. E você pediu perdão para ele? Pedi perdão, mano. Pedi perdão para ele, mano. E o que ele fez? Pedi perdão para ele e ele me perdoou, entendeu, mano? Eu estou sentindo até leve com isso. E você sente saudade dele, Alec? Sinto muita saudade dele. Sorriso, sabe, mano? O abraço, o acolchego, tá ligado? Ele está ali na presença da família dele, almoçando, jantando, tá ligado? É como se fosse da família, né, Alec? Mano, é, mano, a família dele me acolheu na casa dele com maior gratidão mesmo, maior carinho, sabe, mano? Eu, Sinafal, eu sinto falta daquela gratidão e daquele carinho que eu tinha, mano. E, talvez, alguma hora, ele vai ter um lapso de sanidade e entender o que ele está fazendo. Mas, eu acho que não podemos esperar para ver. Por isso, eu recomendaria o Zóio a tomar todas as medidas legais cabíveis para proteger a si mesmo e a sua família, pois uma pessoa como essa é completamente descontrolada e não vai ver ou entender a gravidade de suas ações. É provável também que, além do surto psicótico, o Alec também passe por uma espécie de esquizofrenia, o que vai só agravar a situação. Eu acho que na situação em que o Zóio se encontra, para ele ter postado isso na net, a coisa já deve estar bem grave. Zóio, eu recomendo fortemente que você se mude da sua casa, que você arrume o condomínio, arrume o lugar onde tenha segurança para você e para a sua família, porque uma pessoa desse porte, desse nível, não tem nada a perder. E você, você tem muito a perder, rapaz. Então, em uma linha de comparação, você perde tudo. Ele não perde nada. Então, realmente se cuide, porque ele quer fazer o mal para você. Isso é claro aqui. E o que não falta, Zóio, nesse mundo, são pessoas querendo tomar aquilo que os outros têm. Pessoas querendo fazer o mal. E olha, disso eu entendo perfeitamente. E pessoal, o Zóio já falou, sobre ajuda financeira ou algo do tipo. E sinceramente, na situação em que o Alec está, ajuda financeira não é muito útil. Porque se você entrega o dinheiro para ele, ele provavelmente não vai se ajudar, ele não vai buscar ajuda, ele não vai fazer nada desse tipo. Pelo contrário, ele vai alimentar o vício que ele tem, ele vai alimentar os problemas que ele tem. E isso só piora a situação. Então, teve um pessoal que foi cobrado, Zóio lá, até alegando que ele era bilionário, esse tipo de coisa toda. E falando, olha, você não ajuda, você não... Como se isso fosse uma espécie de desculpa para tudo isso que está acontecendo, né? Para ajudar uma pessoa assim, tem que ser através de um profissional. Dinheiro não ajuda. No máximo, dinheiro para pagar o profissional, mas dinheiro diretamente na mão da pessoa não ajuda. Bom, devido à gravidade dessa situação, como eu disse, Zóio, procure se mudar, arrumar um lugar seguro para sua família. Não só por causa dessa situação, tá? Mas, você é uma figura pública, cara, se eu não me engano, você faz pegadinhas na rua com o pessoal e algumas vezes isso já deu até problema. Eu não acompanho diretamente o seu conteúdo para saber até onde foi isso, mas, cara, a partir do momento que você é uma pessoa pública, você não pode dar bobeira. Porque, pode ser por uma razão completamente sem sentido. Alguém vai querer fazer o mal para você. Isso é de certo. Por inveja, por não gostar da sua pessoa, ou, talvez, até por um surto, né? Você vê diversos famosos aí que perderam sua vida, né? Perderam suas vidas porque um fã ou algum cara maluco teve um surto e falou, não, aquela pessoa ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Assim, existem diversos motivos para uma pessoa pública buscar segurança. Então, o que eu desejo para você, Zóio, é, não deixe de, principalmente, informar as autoridades, a polícia, tá? E busque segurança para você e para sua família, rapaz, porque uma pessoa que não tem nada a perder é uma pessoa extremamente perigosa, cara, e uma pessoa que tem tudo a perder. Tem que tomar cuidado. Eu desejo que você fique bem, desejo que sua família fique bem, desejo que tudo isso se resolva logo, e ao Alec, eu também desejo que ele encontre um tratamento que, visivelmente, ele é um rapaz que não está nas suas melhores condições e que, se for necessário, né, que ele receba, sim, uma punição, mas que também receba essa ajuda profissional porque ele precisa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro.